Olá, amigos do canal Apanjé. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal Tomasa. Para tanto, nós vamos fazer aquela edição especial onde nós passamos a limpo as principais manchetes do Jornal Estado de São Paulo na última semana, que foi entre o dia 8 e 14 de janeiro de 2020. Lembrando que a estrutura é basicamente esta. Nós lemos a notícia principal, a manchete principal, e também falamos de uma notícia que aconteceu no setor internacional, já que normalmente a manchete principal se refere a um acontecido aqui no Brasil. Mas vamos lá, gente. No dia 8 de janeiro de 2021, uma sexta-feira, na edição 46.469, o Estadão repercutia a triste notícia. País relaxa nos cuidados e chega a 200 mil mortes por Covid. Porém, havia uma segunda manchete. Coronavac tem eficácia de 78%. Saúde pede 100 milhões de doses. Índice foi divulgado pelo Instituto Butantan, que deve solicitar hoje autorização para uso emergencial da vacina. Já na página A9, nós temos ainda a repercussão da invasão da Casa Branca. Na reportagem sobre ataque à democracia, o significado da invasão ao Capitólio. Legado de Trump traz vergonha e oportunidade. A invasão do Capitólio e a vitória dos democratas na Geórgia mudarão o curso do mandato do presidente eleito Joe Biden. Evidentemente, devido à circunstância muito desabonadora, a tendência é que, pelo menos no início, ele tenha muito apoio para superar todas as adversidades e os erros do governo Donald Trump. No dia 9 de janeiro de 2021, o Estadão dizia, disputa no Congresso aumenta a pressão por volta de auxílio emergencial. Nova rodada do benefício entrou no foco dos candidatos à presidência da Câmara, já que nós teremos em breve a sucessão do Rodrigo Maia quanto a do Davi Alcolumbre. Na página A14, no setor internacional, democratas planejam votar destituição de Donald Trump que não irá à posse do presidente eleito Joe Biden. Batalha final. Mesmo com pouca chance de tirar o presidente do cargo antes da posse no dia 20 de janeiro, em razão do curto tempo e da resistência de senadores republicanos que preferem a renúncia de Donald Trump, parlamentares opositores pretendem fazer votação na semana que vem. Presidente da Câmara quer a renúncia do presidente Donald Trump. Certo é que ele sairá, evidentemente, com a imagem manchada, com o governo sobressuspeita, bem justamente no momento em que deveria celebrar a passagem democrata de um feito de uma presidência para a outra. Mas isso não ocorrerá. No dia 10 de janeiro de 2021, a manchete é O que os céus aprenderam com a pandemia e o que esperam de 2021? A crise provocada pelo novo coronavírus acelerou processos como o de home office. Incertezas dificultam planos das companhias para este ano. Já na página A10, mais uma vez falando sobre o setor internacional, o destaque é para a invasão do Capitólio, é retrato de como Trump mudou seu partido. As cenas dantescas revelam como os republicanos ficaram deféns do presidente e como será difícil se livrar de sua influência e dos extremistas em um futuro próximo, dizendo na reportagem que os Estados Unidos terá que aprender a conviver com estas surpresas negativas, com estes extremistas, com estes radicais, sendo que, historicamente, a reportagem aponta que sempre foi um país moderado. Bom, já na segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, projetos limitam poder de governadores sobre polícia civil e militar, o que repercutiu de maneira muito problemática entre os governadores dos Estados. Modelo defendido por aliados de Bolsonaro propõe criação de patentes e de conselho de polícia civil ligado à União, além de mandatos para comandantes. Já foi rechaçado, inclusive, pelo próprio comando das polícias e até do exército, além da negativa dos governadores de Estado. No setor internacional, reportagem especial à tomada do Congresso pelo voto. A onda que deu a Joe Biden a Geórgia e o Capitólio. Lembrando que, se Donald Trump despertou a ira dos extremistas, movimentos sociais também tomarão a frente e conquistarão um importante reduto republicano que é o Estado da Geórgia. Negros, latinos e asiáticos lutaram por triunfo democrata em reduto republicano. A Geórgia teve um papel decisivo na eleição do democrata Joe Biden. Na terça-feira, 12 de janeiro de 2021, uma notícia bombástica. Após um século, a montadora de automóveis Ford encerra a produção de veículos no Brasil. A montadora, primeira a se instalar no país, em 1919, anunciou o fechamento de todas as suas fábricas. A lamentação em relação à saída da Ford e os 5 mil empregos diretos que ela deixará de gerar está sendo bastante grande. Inclusive, o Brasil ofereceu as instalações da montadora para os chineses produzir os seus veículos em território brasileiro, evitando, assim, o desemprego e o impacto socioeconômico da saída da Ford para a Argentina. No setor internacional, para pressionar Pence, Mike Pence, o vice-presidente, por remoção, Câmara pede impeachment de Donald Trump. Mobilização. Se vice-presidente não acionar a 25ª emenda da Constituição para um afastamento por incapacidade de Donald Trump, deputados devem votar a destituição amanhã. O processo dificilmente terminaria até a posse. Mas a aprovação também no Senado hoje parece ser improvável. O que, se ocorresse, tornaria Donald Trump inelegível e é este o castigo, a lição que os americanos querem dar a um aventureiro para que nunca mais isso ocorra na história. Já o Estado de São Paulo, na quarta-feira, 13 de janeiro de 2021, destacava Coronavac tem 50,4% de eficácia e a Anvisa dará a resposta domingo. Vejam como as manchetes, elas mudam de um dia para o outro. No dia 8 de janeiro, o Estadão falava em eficácia de 78%. Cinco dias após, a eficácia tinha caído para 50,4%. Índice mais baixo exigirá rapidez da vacinação. A agência também vai analisar o imunizante da Oxford-AstraZeneca. Bem, vamos à página A12, onde nós repercutimos uma manchete internacional que diz o seguinte, ultimato. Democratas tinham dado 24 horas para que o vice Mike Pence invocasse a 25ª emenda capaz de destituir o presidente Donald Trump por incapacidade, facilitando o processo de remoção. Senadores republicanos já não defendem o titular da Casa Branca como ocorreu na ação de 2019. Aliás, eles são a favor de uma renúncia de Donald Trump. Mike Pence ignora a pressão e Câmara deve aprovar impeachment de Trump ainda hoje. Bem, gente, como vocês perceberam, o setor internacional foca principalmente em Donald Trump. Bom, já a manchete do Estado de São Paulo desta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021, em sua edição 46.475, destaca Câmara dos Estados Unidos aprova pela segunda vez impeachment de Donald Trump. decisão é inédita na história do país. Nunca um presidente teve aprovado pela Câmara o processo de impeachment duas vezes. O caso de Trump, bicampeão de impeachment, 2019-2020. Em 2019, o Senado o salvou. Este ano, estamos esperando as ações do Senado e teve apoio de republicanos. Mas o Senado não deve afastar o presidente, já que a maioria dos senadores é republicana. Bem, vamos à página A9, onde nós destacamos uma manchete na Europa. Itália inicia julgamento de 350 mafiosos, o maior em 30 anos. Nas audiências da Indrangheta, especializada no tráfico de drogas, serão ouvidos 400 advogados e 900 testemunhas. Parece que a Itália voltou a agir quanto uma praga histórica que é a ação, o controle da máfia. Mas é isto, meus amigos. Com mais esta edição especial do seu Jornal do Maza, ficamos por aqui. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!